Boa noite querida comunidade, obrigado pela participação nesse evento, nessa noite tão agradável, tão boa. E queria fazer uma pergunta pra vocês, brinquei com a Daíra e disse que ia fazer. Quem é que quer ganhar R$ 1.500 hoje? Ah, tá pouquinho a gente. Vou perguntar de novo, quem é que quer ganhar R$ 1.500 hoje? Ah, agora sim. Daqui a pouquinho são dois prêmios de R$ 1.500 e mais dois de mil. Belo presente no Natal. Gostaria de deixar um agradecimento todo especial pra nossa comunidade e também para os membros dessa nossa diretoria da Associação Comercial Industrial. Pessoal que tem nos apoiado em todos os trabalhos do ano 2022, muitas vezes no anonimato não aparece e são pessoas que estão fazendo a diferença na nossa comunidade. Como vinha comentando hoje, entre erros e acertos dessas mudanças que estamos fazendo, temos aprendido bastante pra tentar melhorar pro próximo ano. E vamos lá, vamos pra mais um sorteio e boa sorte a todos. E nós temos mais um sorteio na sexta-feira, continue comprando o comércio e temos mais um em janeiro ainda. Muito bem, então eu convido a Marci pra fazer o sorteio dos primeiros R$ 1.500,00 que estão, as cartelas estão nessa urna de pessoas que adquiriram no comércio de Boa Vista do Buricá, do último sorteio que aconteceu na Feicá até a data de hoje. Ademir Neuhaus adquiriu no supermercado popular. Ademir Neuhaus, conhecido por todos nós aí, funcionário da Emater por longa data, então contemplado com o primeiro prêmio de R$ 1.500,00. A Ana, pode fazer o sorteio do segundo prêmio. Construtora Xará Limitada, é o contemplado que adquiriu no escritório Presença. Cliente do escritório Presença, então, Xará, que tem uma empresa de construções elétricas. Então, enquanto as nossas colegas colocam as cartelas dentro da urna maior, para mais dois sorteios de R$ 1.000,00, quero convidar cada um de vocês para estar presente aqui amanhã, para mais uma noite que precede a nossa data magna, que é o Natal. E, na sexta-feira, teremos aqui um grande evento. Teremos uma encenação teatral, grupo momentos, lanches, bebidas, luquinhas, brinquedos, e também o Dindinho circulando com as nossas crianças. Então, gostaríamos de ter todos vocês novamente aqui, durante os próximos dias. Mas, mais importante do que isso, é dizer a cada um de vocês, boavistenses, continuem adquirindo no comércio local. Valorizar o comércio da nossa comunidade é dar uma oportunidade aos nossos filhos, e também nos abre a possibilidade de exigirmos do poder público um retorno. Quando nós não compramos no nosso comércio, nós desvalorizamos a nossa gente. Vamos, então, para mais um sorteio agora, o sorteio de R$ 1.000,00, que envolve todas as cartelas desde o início do promocional. Vitor Finschneider é o contemplado com R$ 1.000,00, e ele adquiriu na Rose Joias, aqui em Boa Vista do Buricá. Próximo sorteio de R$ 1.000,00. E lembrando, então, que sexta-feira teremos um show circense, né, de uma equipe teatral, que vem de Santo Ângelo para cá. Juntamente com essa equipe teremos também a apresentação do Grupo Momentos e todas essas outras, esses outros atrativos que a gente já falou, que vai o Dindinho, que além da música também teremos os expositores nossos de artesanato, enfim. Nelce Rocambá, contemplada com mais mil reais, farmácias associadas da Ivete Beatriz Knorr. Então, esses são os contemplados da noite de hoje, e o nosso presidente vai recapitular o nome de cada. Primeiro prêmio de R$ 1.500,00, Ademir Neuhaus. Segundo prêmio, Construtora Chará Limitada, R$ 1.500,00. Prêmio terceiro de R$ 1.000,00, Vitor Finschneider. Quarto prêmio de R$ 1.000,00, Nelce Rocambá. Muito bem, agradecemos mais uma vez a cada um de vocês presentes nesse evento, aos nossos amigos da imprensa, que sempre se faz presente, levando a todos os cantos da nossa região, do nosso estado, a informação aqui de Boa Vista do Buricá. Forte abraço a cada um de vocês, e a gente aguarda cada um e cada uma durante os próximos dias aqui em Boa Vista do Buricá.